Quando a equipe de reportagem chegou ao local, o motociclista já havia sido socorrido pelo SAMU. Segundo informações, um carro tipo Gol era dirigido sentido centro da cidade. O motorista do carro disse que o motociclista passou na traseira do veículo e que o impacto não havia sido forte, mas que o condutor da moto caiu sem capacete. O motociclista foi encaminhado à Santa Casa.